Esse é o Acapso e nós vamos falar da política de preços nova da Petrobras e o risco que isso traz para o Brasil. Um risco enorme da Petrobras se tornar uma empresa irrelevante aqui no Brasil. Vamos entender qual é o problema nessa história e quais são os outros exemplos que a gente tem para mostrar desse tipo de ideia comunista. Essa notícia foi sugerida por Peter Seamar em dizer Vélica Novo Silca, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Prat estava fazendo um discurso elogioso da nova política de preços. Segundo ele, a nova política de preços vai ter menos influência do dólar sobre o preço do consumidor aqui no Brasil e coisa e tal. Mas isso é um problema enorme no final das contas. Por quê? Porque isso significa que vai ter menos investimento na Petrobras também, né? Qual que é a ideia disso daqui? A ideia desse pessoal é assim, ah não, a Petrobras já produz muito petróleo, já produz muita gasolina. Então, se a gente é autossuficiente, por que o petróleo aqui precisa obedecer o valor do dólar lá fora? Por que a gente precisa seguir o mercado internacional? Por que a gente não pode usar a nossa gasolina aqui e pagar barato na nossa gasolina e deixar tudo quieto aqui para não incomodar ninguém, né? E o problema disso é justamente o problema da necessidade de exploração constante do petróleo. O petróleo é uma indústria que requer o aumento da exploração o tempo todo, tentativa de exploração o tempo todo. E a exploração é uma atividade de risco. O pessoal que bota dinheiro em exploração, bota dinheiro num monte de campos de petróleo, aí alguns desses vão dar certo, outros vão dar errado. Aqueles que derem certo vão dar tão certo, vão ganhar tanto dinheiro, que vão bancar inclusive os outros campos que deram errado. Então, essa é a lógica desse investimento. É um investimento de risco, a pessoa que investe nisso bota muito dinheiro antes para colher só lá na frente. É verdade, ela tem muito lucro. Mas veja, ela botou dinheiro antes, né? Então, isso é o que o pessoal está querendo matar aqui no Brasil. Por quê? No momento que você tem uma política de preço, em que agora não depende mais do mercado internacional, para o investidor estrangeiro, isso significa que ele recebe menos agora se ele investir no Brasil, né? No final das contas, a produção de petróleo que ele vai ter aqui agora não necessariamente vai pagar o investimento que ele tem. Pior do que isso, isso coloca justamente a interferência do Estado nessa área como uma coisa, sim, que é terrível. Por quê? É o que aconteceu na Bolívia e na Venezuela. Ambos os países resolveram nacionalizar as suas indústrias petrolíferas. Então, o que significa isso, né? Por exemplo, lá em 2008, o Evo Morales nacionalizou a indústria do gás na Bolívia. Passou a ser tudo estatal. Vocês lembram? O Brasil foi prejudicado por isso. O Brasil tinha uma refinaria lá, tinha um campo de exploração lá. Repara como é que funciona a coisa. Petrobras botou dinheiro lá, apostou num monte de campos, fez uma exploração, conseguiu em alguns lugares achar o gás, começou a explorar. Aí veio o movimento nacionalista e fala Não, o petróleo é nosso, o gás é nosso. Isso aqui é do povo boliviano. Mas peraí, aí depois que a pessoa gastou um dinheiro pra tentar achar o poço de gás, aí você vai lá e nacionaliza a coisa? E foi praticamente de graça, né? Porque o pessoal adora dizer que não, que... Ah, mas a Bolívia depois indenizou o Brasil. Indenizou uma merreca, indenizou o valor da instalação. Lembra? O custo é que a Petrobras furou em vários lugares, testou em vários lugares, gastou milhões e milhões de dinheiros pra conseguir aquele lugar ali. Aí indenizou aquele lugar que a Petrobras achou, ela foi indenizada. Mas isso aí é uma fração do custo. O investimento da Petrobras foi 5, 6 vezes mais do que aquilo, né? Mas o pior é o que acontece depois. Nesse primeiro momento, pra Bolívia foi ótimo, né? O povo boliviano fala Não, agora é nosso. O pessoal bate no peito. Nacionalista é bicho burro mesmo, né? Não bate no peito. Não, agora é nosso. Petróleo é nosso, não sei o que lá. Ficou barato o gás na Bolívia, a Bolívia vendendo gás pros vizinhos e coisa e tal. Olha que maravilha. Só que aí, o que acontece imediatamente? Uma vez que você fez isso, quem mais vai se arriscar agora a fazer tentativa de achar, de fazer exploração na Bolívia? Quem vai botar dinheiro lá pra cavar um monte de poço, pra ver se acha gás em algum lugar? Porque sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer a mesma coisa de novo. O governo vai virar e falar Ah, não, você achou agora, eu vou te indenizar só isso aí que você achou. Eu não quero os outros poços todos que você cavou e que você não achou nada. Eu não vou te dar dinheiro por nada. Eu vou querer só comprar esse seu aqui e você é obrigado a me vender e não sei o que lá. Ou seja, aí não vale a pena o investimento. E o que começa a acontecer? Ninguém mais explora na Bolívia. Aí você pode falar assim Ah, não, mas o governo pode fazer isso, né? Você já viu o governo fazendo alguma coisa decentemente? Não tem, não existe isso. O governo só faz merda. Não tem capacidade de gerir nada. Nem sala de atendimento é mal gerida no governo. Não consegue gerir absolutamente nada. Quanto mais realmente fazer exploração de petróleo, né? Aí acaba desse jeito aqui, ó. A Bolívia vai encerrar as exportações de gás pro Brasil até 2030. Por quê? Porque simplesmente não produz mais gás suficiente. Tá aqui, ó. O relatório da consultoria inglesa tá dizendo aqui que a produção de gás da Bolívia deve sair dos atuais 39 milhões de metros cúbicos em 2022 pra 11 milhões em 2030. Justamente por quê? Porque por falta de novos poços. Ninguém vai investir na Bolívia. Se você investir e achar gás lá, eles vão te nacionalizar a operação. Você não vai investir lá. Lógico, pronto. Resolvido o problema. Aí quem é que paga no final das contas? O próprio povo boliviano. A Bolívia deve parar de ser uma exportadora de gás e passar a importar gás de outros lugares, né? Aqui no Brasil, até o ano passado, também você tinha a paridade de preços internacional. Ou seja, você tinha. Os investidores, valia a pena pra eles investirem aqui. Por quê? Porque tinha a paridade de preço internacional. Agora, você criou dois problemas aqui no Brasil. Primeiro, você criou o problema que não tem mais paridade de preço internacional. Então, isso é um problema. Já estão recebendo menos. Já vai ter gente que vai fechar o nariz e não vai querer investir mais aqui. Segundo, o governo se meteu a mexer nisso daqui. Quando o governo começa a fazer esse tipo de coisa, tipicamente ele tende a piorar. Tende a cada vez nacionalizar mais. Por quê? Porque a lógica é sempre a seguinte. Ah, eu nacionalizei esse pedaço, não deu certo? É porque eu não nacionalizei o suficiente. Eu tenho que nacionalizar mais ainda. E aí, ou seja, isso ferra os investidores. Os investidores sabem disso. Então, quando o governo começa a dar esses sinais de que quer nacionalizar a empresa, que não quer participar de mercado. Ah, não. O petróleo está aqui. O petróleo é nosso. E não sei o que é lá. E coisa e tal. O pessoal já começa a fugir disso daqui. Ah, a Petrobras pode investir aqui no Brasil? Pode. Mas a Petrobras tem uma capacidade limitada. Cada vez menos ela vai investir. Vai acabar tendo a situação lá da Bolívia, que a produção começa a ser decrescente, porque simplesmente não tem novas explorações. A mesma coisa na Venezuela. A crise na Venezuela só tem uma refinaria ativa no país e começa a ter escassez de combustível. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não é na Arábia Saudita, não é nos Emirados Árabes Unidos, não é no Irã, não é no Oriente Médio. É aqui na América Latina, na Venezuela. É a maior reserva de petróleo do mundo. E falta combustível nos poços lá da Venezuela. Por quê? Por essa mesma política burra. Ah, não. O petróleo é nosso. O petróleo aqui na Venezuela é da PDVSA. A PDVSA vai fazer tudo e não sei o que é lá. Começa a não ter investimento. O pessoal de fora não quer investir, não quer botar dinheiro novo nisso. A empresa em si, mal administrada, começa a perder dinheiro. No final das contas, fica nessa situação trágica aí. O Brasil não está tão ruim quanto a Bolívia e a Venezuela. Não chegamos no nível desses países ainda em termos de nacionalização de produção. Mas a gente está caminhando para lá, infelizmente. Olha o Pratis dizendo aqui. A Petrobras estava pronta para ser vendida e desaparecer em 15 anos. Como assim ser vendida significa só que ela ia aumentar de tamanho? Olha a Embraer. A Embraer era uma empresinha de nada aqui no Brasil. Foi privatizada hoje em dia. É uma das maiores empresas de aviação do mundo e gerando em lucro, em termos de imposto para o Brasil, muito mais do que gerava na época que era estatal. Olha a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce dava prejuízo na época que era estatal. Era uma merreca. O pessoal adora dizer, não, mas a Vale foi vendida barata porque ela tinha reservas de não sei quanto. Tinha reservas e tinha dívidas enormes. Era mal administrada para caramba, um cabide de emprego. Tinha dívidas muito maiores que as reservas que ela tinha. Foi vendido caro. Pagaram caro na Vale do Rio Doce. Mas lógico, quando você passa para a iniciativa privada, o pessoal começa a ter possibilidade de fazer um ajuste, de demitir a pelegada, de tirar o excesso de gente ruim da administração. E aí você começa a ter efetivamente a empresa crescendo. E de novo, a Vale do Rio Doce hoje gera para o governo mais impostos do que ela dava de lucro quando era estatal lá atrás. Se a Petrobras fizesse isso, seria a mesma coisa. A Petrobras tem tecnologia excelente que poderia ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Mas hoje, por ser uma empresa estatal brasileira, outros países não aceitam porque é uma empresa estatal, vai ter interesse do Brasil nessa história. Então, ela tem dificuldade de explorar petróleo em outros lugares, tem dificuldade de captar investimento em outros lugares. Uma Petrobras privada seria uma coisa excelente. Ela cresceria de tamanho exponencialmente. Olha, a Petrobras já é a maior empresa brasileira. Imagina essa empresa crescendo exponencialmente com a iniciativa privada. Na verdade, seria muito mais. Agora, do jeito que está, com essa política comunista do PT de não, vamos fechar aqui a gasolina para os brasileiros e não sei o que lá, vamos produzir só para a gente aqui, coisa e tal, o pessoal esquece que isso é uma solução temporária. Isso é uma coisa que dá para fazer por um tempo. Por um tempo funciona. A Bolívia ficou muito bem aí, uma década, uma década e poucos anos. Mas depois, agora está se fudendo agora com esse negócio. E agora não adianta virar e falar assim, ah, mas não podem vir investidores. Agora a gente não vai confiscar mais nada que vier para cá. Mas como é que você vai acreditar nisso? Basta entrar um candidato novo, esquerdista, no seu país que diga que vai confiscar e confisca de novo. Então não tem mais esse tipo de confiança. Não dá mais para confiar, para investir no país. A Bolívia queimou o futuro dela. O futuro estava na mão. Reservas enormes de gás. E agora não consegue fazer nada. Não consegue produzir mais. A Petrobras, infelizmente, está indo pelo mesmo caminho com o governo Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.